Mas ele não fica satisfeito com isso? Aí cria essa lei terrível, a lei do aborto. Gente, eu não posso entender. Como é que uma pessoa em sã consciência pode ser a favor do aborto? Outro dia eu assisti uma cena lá em Betânia que me matou o coração e eu chorei junto. Eu cheguei na terça-feira, que eu saio daqui à noite, na segunda, vou a São Paulo, lá pego um avião e vou para Santa Catarina, toda terça. Aí eu vou dar a minha caminhada, rezar o meu terço, preparar o sermão da missa e eu vou vendo meus bichos. E eu me sentei num pedaço de pau deitado lá assim e fiquei olhando os cabritos e as ovelhas. E eu vi do lado de baixo uma ovelha grandona que chorava, gente. E ela esticava assim o pescoço e ela chorava, chorava e chorava, esticava o pescoço e chorava. E eu cheguei perto, um filhote dela tinha morrido. Que cena terrível. E a mulher faz aborto. Lá em Betânia nós temos as galinhas menores do mundo. Uma galinha daquela, quando tem um pintinho, você chega perto do viveiro e ela avança em você para defender. Galinha defende pintinho. A mulher faz aborto. Imagem e semelhança de Deus. Não tem crime mais idiota. É a vitória do encardido. Porque o ser humano, com esse pecado, ele destrói tudo. A imagem e semelhança de Deus porque o homem mata. Destrói o honrar pai e mãe. Porque encontra um pai e uma mãe que não honra seu filho. É o pecado máximo. A vitória máxima do encardido. É a demonstração do poder dele. Uma...